Glória a Deus, xalom a todos, amém queridos? Amém, quero louvar a Deus, pelo privilégio de estar aqui, eu senti de Deus quando eu estava ali, de Deus me ministrando e dizendo, diga como foi que você chegou aqui, então eu preciso falar pastor, eu fui convidado pelo pastor Josué Brandão para ministrar um congresso, que teve ontem, eu cheguei ontem aqui em Salvador por volta das 14h30, almocei e fui direto para o congresso para ministrar, quando eles me convidaram, eles compraram a minha passagem, e o pastor perguntou, o senhor quer que eu compre a passagem de volta para domingo de manhã, aí Deus me tocou, eu disse pastor Josué, compre para quinta-feira, porque tenho uma missão, em algum lugar em Salvador, Deus vai me levar em uma missão, e aí Deus me lembrou de um amigo aqui de Salvador, pedi ajuda a ele para entrar em contato com as pastoras, se haveria possibilidade de nós estarmos ministrando aqui, não interprete mal o que eu vou dizer, eu não estou aqui como um convidado, porque eu me ofereci para vir, escute, vocês não estão entendendo, eu estou aqui como um enviado, eu vou falar de novo, tem lugar que a gente vai convidado, Deus mandou eu falar porque ele disse, eu te trouxe aqui enviado, amém minha pastora? Mas louvo a Deus pela instrumentalidade delas de permitir estarmos aqui, estarmos aqui, porque para você entrar na igreja, tem que ter a permissão dos pastores, vocês lembram quando a igreja estava orando, que um anjo entrou na prisão, quebrou cadeias, abriu a cela, só que quando chegou na porta da igreja, o anjo não abriu, Pedro teve que bater, vou falar de novo, na prisão a gente manda, mas quando chega na igreja, tem alguém lá que Deus escolheu, alguém celebra isso aí, e a pessoa que Deus escolhe é que tem que abrir a porta, Posso falar tudo que Deus colocou? Eu quero colocar um tema acima desse, porque Deus quer fazer mais do que aquilo ali, quando terminou a pandemia, o Espírito Santo me ministrou e disse assim, Fábio você vai fazer uma conferência? O tema dessa conferência é Vivendo o Novo de Deus, e eu não creio em nada fora da palavra, eu creio em tudo que está nela, mas fora dela, aí eu disse Senhor, eu creio, mas eu quero que o Senhor fale comigo na palavra, se é isso mesmo, se não é coisa da minha cabeça, aí Deus falou comigo, Apocalipse capítulo 21, não é o que eu vou pregar, é o que a gente vai ler agora para começar a orar, Apocalipse capítulo 21, esse Deus é tão bom que até em Apocalipse a gente tem boa notícia, né? Esse Deus é maravilhoso, aí quando eu disse, Deus para mim fazer essa conferência com esse tema que o Senhor está me dando, o Senhor tem que me falar, o Senhor tem que falar comigo na palavra, versículo 5, ao que estava centrado sobre o trono, diz, eis que faço novas todas as coisas, e disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras, você sabe como foi que eu entendi na hora que eu li esse versículo? Alguma vez você já falou para alguém assim, Deus vai mudar a minha história, escreve o que eu estou te falando, você já falou isso para alguém? Quando eu li esse versículo, Deus estava me dizendo assim, se eu te falei que eu vou fazer algo novo, escreve o que eu estou falando, porque essas palavras que eu estou te falando, são verdadeiras, e fiéis, então se Deus está dizendo, que Ele vai fazer algo novo aqui, que essa igreja escreva o que Ele está falando, porque essas palavras são verdadeiras, e fiéis, posso adorar Jesus junto com vocês? trouxeram o celular de vocês? pegue seu celular, cadê o meu? Está aqui, feinho, mas está aqui, não sei nem onde está, pronto, tão feio que nem quis subir no altar, ô Jesus, faz algo novo no meu celular, ligue a luz do seu celular, cadê os irmãos que tocam aqui? olha, quando Jesus voltar, os primeiros que Jesus vai arrebatar, são os músicos, porque são os primeiros que somem, pastora, são os primeiros que Jesus vai levar, são os primeiros que somem, irmão, na igreja, levante aí para me ver, vou fazer uma pergunta para você, quem aqui a sua lamparina já está, acesa? paga a luz da igreja aí, deixa eu ver a sua lamparina acesa, minhas lamparinas estão acesa, levanta bem bonito pra ele, só estou esperando o barulho dos seus passos, a irmã aqui para me ajudar, só bate que eu vou abrir pra você, só bate que eu vou abrir pra você, só bate que eu vou abrir pra você, então, eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar, eu já coloquei as minhas vestes brancas, eu já coloquei as minhas vestes brancas, aleluia, tem fogo nos olhos, como eu imaginava, que era lindo assim, que era lindo assim, tem um boiço esperado, eu abro a minha casa, pode morar a Deus, tem fogo, tem fogo nos olhos, tem fogo nos olhos, eu não imaginava, que era lindo assim, que era lindo assim, tem um boiço esperado, eu abro a minha casa, pode morar a Deus, pode morar a Deus, Tem fogo, tem fogo, os olhos Eu não imaginava que era lindo assim Que era lindo assim, meu noivo esperado Eu não vou me alcançar, posso morar aqui Levante essa luz bem alto que você puder Escute o que eu vou lhe dizer, escute o que eu vou lhe dizer, escute o que eu vou lhe dizer Se você perguntar para um cientista O que mais eles ficam fascinados quando eles estudam a luz Eles nunca vão dizer que é o brilho dela Por unanimidade eles vão dizer, o que nos deixa assustados com a luz É a velocidade que ela tem A luz percorre 360 mil quilômetros num segundo É oito voltas no planeta Terra num segundo Não existe na Terra nada mais veloz do que a luz Sabe o que Jesus está dizendo nessa noite, pastora? Que nós somos a luz do mundo Que essa igreja é uma candeia dele E Deus vai começar a dar vitória a essa igreja com mais velocidade Eu vou falar de novo Vocês vão começar a contar vitórias com mais velocidade Sua família vai vir para Jesus com mais velocidade Deus vai começar a fazer coisa grande nessa igreja Com mais velocidade Com mais velocidade Com mais velocidade E fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar Eu quero ouvir sua igreja Em fundo Sua igreja Eu quero ouvir sua igreja Eu quero ouvir sua igreja Em fundo Eu quero ouvir sua igreja Eu quero ouvir sua igreja Tem fogo Tem fogo Tem fogo Os olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Levante a luz Jesus O Senhor está nos dando esses dias Para que o teu mover Aconteça nessa igreja com mais velocidade As conquistas que o Senhor tem para a pastora Para o teu povo, para esse ministério Virão com mais velocidade Haverá salvação com mais velocidade O teu povo vai dar testemunho com mais velocidade O Senhor vai começar a usar a gente aqui com mais velocidade O Senhor vai dar resposta As orações do teu povo Com mais velocidade Mais velocidade Mais velocidade A luz é velocidade A luz é velocidade A luz é velocidade A luz é velocidade 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 A luz A luz A luz A luz Deus Tira o atraso Tira o atraso Tira o atraso Tira o atraso Eu preciso mais velocidade Eu preciso mais velocidade é um novo, com mais velocidade, porque luz é velocidade, aleluia, ou, 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 o atraso vai sair, porque Jesus está vindo aí, com mais velocidade, aleluia, celebrem ao Senhor, aleluia, aleluia, eu acho lindo, quando alguém aceita Jesus, e quando ela vai dar o testemunho, ela diz assim, olha, eu tenho 30 anos de idade, o que eu não vi na minha vida em 30, Jesus está fazendo em um, é porque quando você se torna luz, tem que ter velocidade, mais velocidade, mais velocidade, vamos ler a Bíblia, parece que está escrito assim, ponha-se em pé, que eu vou falar contigo hoje, provérbios capítulo 25, nós vamos ler dois textos, tá, ai Jesus, ai Jesus, provérbios capítulo 25, uma das coisas que faz eu querer vir aqui, é essa água de coco, não é toda igreja que tem água de coco, meu Deus, está escrito assim, provérbios capítulo 25, versículo 2, a glória de Deus, está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis, está em descobri-las, agora você vai passar cinco livros, provérbios, eclesiastes, cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, aí você pára em Ezequiel, capítulo 1, Ezequiel, capítulo 1, Ezequiel, capítulo 1, versículo 10, e a semelhança dos seus rostos, eram como o rosto de homem, do lado direito, todos os quatro tinham o rosto de leão, do lado esquerdo, todos os quatro tinham o rosto de boi, também tinha o rosto de águia, todos os quatro, é hoje, podem sentar-se agora, um dia Deus falou a Abacuque assim, Abacuque escreve a visão, toda a visão de Deus tem que ser escrita, então Deus vai nos falar algumas coisas hoje aqui, que eu preciso que vocês anotem, quem não tiver papel e nem caneta, anote no celular, não precisa nem ter papel e caneta, pegue seu celular, escolha um WhatsApp, quem sabe de alguém aí, que é assim que eu faço, porque tem gente que não vem para a igreja, quando a gente chega em casa, fica perguntando o que a pastora pregou, então já manda para ele, que foi que pregaram hoje lá, então você vai anotar aí, vamos começar com o tema, o tema dessa noite é, as quatro faces da plenitude divina, as quatro faces da plenitude divina, as quatro faces da plenitude divina, amém? posso começar? quando a pandemia começou, foi um tempo muito difícil, primeiro ano da pandemia, e eu fiquei em casa 110 dias, faltando 10 dias para completar 4 meses, sem falar de Jesus em nenhuma igreja, não havia onde pregar, não era medo não, é que não tinha onde pregar, a parte boa para mim, desses 110 dias, que eu não saí para ministrar, é que em casa, eu fui muito ministrado pelo Espírito Santo, eu considero aquele período, como um tempo sabático, tempo de revisão divina, vamos assim dizer, e foi, olha irmãos, a palavra pandemia, vocês estão prestando atenção? a palavra pandemia, vem de pan, um espírito que causa pânico, Jesus não falou, que a gente viveria pandemias, ele falou de epidemias, epidemias, são doenças que tocam no corpo, pandemia, são malignos que tocam na alma, tem gente, que ainda não saiu da pandemia, ela não morreu no corpo, mas morreu na alma, perdi uma irmã, nessa pandemia, ela teve Covid, mas não foi o Covid, que matou ela pastora, foi a notícia, quando o médico disse, você está com Covid, ela não suportou a notícia, infartou, porque a cabeça dela, já estava cheia, de informações, você sabe que a palavra informação, significa isso aqui, in, in significa dentro, formação, significa formar, você tem que tomar cuidado, com as notícias, que vocês estão ouvindo, porque, ela informa na pessoa, um padrão, por isso que eu costumo dizer, que crente não pode viver, de informação, crente tem que viver, da revelação, da palavra de Deus, e se chegar alguma notícia, que seja do Evangelho, na sua vida, para que ela, informe você, um comportamento, do que está escrito aqui, a minha irmã, deixou tanto lixo, de informação ruim, entrar na cabeça dela, que quando a notícia chegou, ela já estava em pânico, infartou, e morreu, nesse período, a gente olhava para um lado, era má notícia, olhava para outro, eu disse, Deus, eu preciso olhar para o lado certo, eu comecei a olhar para o lado de dentro, eu declarava, todo santo dia, maior é o que está em mim, 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 não tem espaço, para quem está lá fora, porque maior, o que tem maior aqui, já ocupou tudo, até que um versículo de Deus, chegou para mim, esse versículo que eu li com vocês, eu considero ele uma pérola, provérbios 25,2, eu tenho 33 anos no Evangelho, eu fui ensinado uma vida inteira, que o nosso Deus, é um Deus que se revela, aí eu acho um versículo na Bíblia, que me revela, que existe uma glória para Deus, em esconder certas coisas, porque no dia que eu li esse versículo, a versão dizia, que a glória de Deus, é esconder as coisas, mas a honra dos eis, é descobri-las, aí eu vou citar a vida, de duas pessoas, que Jesus me ministrou, para vocês entenderem, o que é glória para Deus esconder, e o que é honra para mim, para você descobrir, o que está escondido, eu vou começar com José, filho de Jacó, José, vendido pelos seus irmãos, foi morar no Egito, chega lá como escravo, aí ele se torna presidiário, perdão, ele se torna mordomo, e depois ele é jogado numa prisão, eu chamo ele de presidiário, porque eu sou neto e filho de delegado, quem é jogado numa prisão, é um presidiário, então o currículo de José, no Egito foi esse, escravo, mordomo, presidiário, o que ninguém sabia, naquele Egito, é que dentro daquele escravo, mordomo, e presidiário, Deus havia escondido, o maior governador, que o mundo ia conhecer, eu vou falar de novo, José não foi o melhor governador, do Egito, teve uma pandemia de fome, no mundo inteiro, que ninguém resolvia, José foi lá e resolveu, porque Deus havia escondido, um governo global, dentro dele, aí veio o irmão Davi, pastor de ovelhas, conhecida como ovelhas malhadas, pouco valor de mercado, que ele era muito rejeitado pelo pai, aí nas horas de folga, que os irmãos dele eram guerreiros, teve uma quarentena, porque quarentena não é coisa de agora não, é coisa antiga, teve um Golias aí, numa quarentena, afrontando o exército de Deus, 40 dias, os irmãos de Davi, estavam lá, e Gessé chamava Davi, e disse assim, meu filho, leve comida para os seus irmãos, então ele tinha duas funções, ele era pastor de ovelhas, e marmiteiro da casa, levava marmita para os meninos, Davi não passou na frente do exército todo de Israel, porque ele não tinha patente para isso, mas boa parte daquele exército, via aquele marmiteiro chegando ali, o que ninguém sabia, é que dentro daquele marmiteiro, ele havia escondido o maior rei, Jesus me trouxe aqui na Viver em Cristo, para dizer para vocês, que tem uma grandeza dele escondida em cada um aqui, eu vou até descer agora, porque eu preciso falar pertinho de você, tem uma grandeza de Deus escondida em cada um aqui, e essa grandeza vai ter que ser revelada, alguém vai celebrar isso aí? alguém aplauda Jesus por isso aí? tem uma grandeza de Deus, uma glória de Deus, um poder de Deus, um propósito de Deus, escondido em vocês, você não vai levar isso para o túmulo, porque que não vai levar? porque isso aí nasceu, isso aí é dele, porque dele, por ele, e para ele, tem uma glória de Deus escondida aí, tem uma glória de Deus escondida aí, tem um estado que eu amo pregar, vizinho ao meu estado, estado do Piauí, eu amo pregar no Piauí, aí eu prego numa igreja lá há 18 anos, aí outro dia uma irmã depois de 18 anos, pediu para falar comigo, chorava demais, pastor Fábio, eu tenho vontade de falar com o senhor há 18 anos, mas eu tinha medo, diga minha querida, eu fiz uma coisa errada, tenho medo que minha família descubra, tenho medo que meu marido descubra, eu disse, senhora, minha querida, quando a gente paga uma dívida, é ilegal pagá-la duas vezes, comprou a geladeira e pagou, não precisa pagá-la de novo, Jesus já pagou sua dívida, a senhora não precisa ficar pagando isso aí não, pare de chorar, ah, mas tem um versículo na Bíblia que tem me tirado a paz, a Bíblia tem que tirar a paz, é do diabo, não é da gente não, mas que versículo é esse querida, olha o versículo que ela tinha medo, Lucas capítulo 12 diz assim, não há nada oculto, os que riram estão com o mesmo medo dela, olha Jesus revelando a todo mundo agora, não há nada oculto, que não há de ser revelado, tem gente que pensa que Jesus perdoou o pecado dela, dez anos depois, como todo mundo esqueceu, ele vem fazer fofoca do pecado que ele perdoou, quando ela falou isso para mim, eu comecei a rir do jeito que vocês iam, eu disse para ela, minha irmã, a senhora já parou para estudar o contexto em que isso foi falado, quando Jesus disse, não há nada oculto que não há de ser revelado, ele não estava falando de pecado, ele não estava falando de demônio, ele estava falando de um poder de Deus, que a gente carrega, que às vezes a gente nem acessou porque não sabe, ele estava falando de um poder de Deus, que ele já marcou a data, que isso aí vai começar a aparecer, vou falar de novo, está vindo aí a temporada que Deus vai começar a usar a gente aqui, como você nunca foi usado, não há nada oculto, que não seja revelado, tem um poder de Deus aí, na oração sacerdotal de Jesus, a parte que eu já chorei muito, ele diz assim, pai, a glória que tu me deste, eu dei para eles, eu vou falar de novo, ele estava naquele dia orando por mim, por essa igreja, por você, a glória que o Senhor me deu, não está comigo não, já está toda escondida, a glória que o Senhor me deu, eles não sabem ainda porque eles são discípulos, mas quando eles se tornarem apóstolos, o livro de Atos vai revelar a glória que eu já dei para eles, está escondida dentro, dentro deles, aí alguém pode dizer assim, ah pastor, eu sou pequeno demais, pastor, para Deus esconder esses negócios grandes aí na minha vida, eu tinha nove anos de idade, minha mãe comprou uma casa, tinha um pé de laranja lá, irmãos, pense numa laranjeira, que produzia laranja, pastor, era um negócio assim extraordinário aquilo, aí o Espírito Santo esses dias me lembrou, a primeira laranja que eu degustei daquele pé, eu estava debaixo dela descascando na calçada, quando eu comecei a degustá-la, sabe quantas sementes tinha dentro daquela criatura, que já estava me chateando, vinte e duas, sementes, era muita semente, eu apertava ela, vinha mais semente do que, mas você sabe porquê que ela produzia muita semente? Porque a laranjeira produzia muita laranja, porque a gente não produz o que a gente quer, a gente produz o que a gente é, você vai produzir o que você é, não é o que você quer, se a laranjeira produzia muita laranja, a laranja dela tinha que produzir muita semente, agora me ouça, se você tiver uma laranja em casa, hoje ainda, descasque ela lá, corte ela no meio, comece a degustá-la, vamos supor que na sua laranja lá, tenha só oito sementes, dessas oito sementes, separe uma, que eu já fiz isso, e fique olhando para ela, foi assim que eu aprendi com Deus, como Ele esconde coisas na gente, porque meu irmão, se você cortar uma laranja, dá para saber quantas sementes tem dentro dela, mas se você pegar uma semente, não tem como saber quantas laranjas, você já viu Deus escondendo uma árvore, dentro de uma semente? E sabe como a Bíblia me chama e te chama? Sementes de Abraão, porque tem muita, eu vou falar de novo, tem muito testemunho poderoso, ainda escondido dentro de vocês, que isso aí vai ter que sair, que a glória dela é esconder, e a minha é descobrir, amém irmãos? Agora queridos, para que aquilo que Deus escondeu em mim, e em vocês, possa ser revelado, escuta, a gente vai precisar passar, por alguns processos, eu só não vou pedir para parar, porque eu vi isso na África, só por isso que eu não vou pedir para parar, porque eu vi isso lá na África, eu estive lá, aplauda Jesus aí, que coisa rara de ser, quem me conhece sabe que eu mando parar, mas Jesus disse, tu fez isso lá na África, tu viu isso lá na África, eu sou o Senhor de toda a terra, mas eu vou continuar, para que aquilo que Deus escondeu em mim, você, preste atenção nesse detalhe aqui, possa aparecer, nós vamos precisar passar, por alguns processos, eu vim pregar para duas pessoas, que Deus trouxe nessa conferência, gente que está vivendo um problema, e gente que está vivendo um processo, vou mostrar para vocês, a diferença de um problema, para um processo, deixa eu resolver o meu problema aqui primeiro, fica agonhado, o Deus me ajuda, você ainda nem comecei a pregar, até o final, você está tirando o sapato, que ainda nem comecei, escutem, não se ofenda com a colocação, com a comparação que eu vou fazer, eu comparo a minha vida e a sua, nossa vida, como um ovo, se vocês pegarem um ovo, e começarem a bater nele, de fora para dentro, você vai matar a vida, que está dentro dele, mas todo o ovo, que é quebrado, de dentro para fora, aparece a vida, que está escondida nele, problema é o inimigo, nos batendo, para tentar matar, o que Deus escondeu em nós, tentar nos quebrar, de fora para dentro, mas processo, é Deus nos quebrando, de dentro para fora, vou falar de novo, processo é o Espírito Santo, te quebrando todinho, de dentro para fora, até aparecer o que Ele escondeu, dentro de cada um aqui, eu vou falar de novo, eu vou falar de novo, eu sinto no meu espírito, que tem muita gente, nessa igreja aqui, que isso aí, não é um problema, é um processo, é o próprio Deus, te quebrando, porque tu está fugindo, de revelar, o que Ele escondeu, aí dentro, e aí eu vim falar hoje, aqui de dois processos, começar hoje, com dois processos, primeiro processo, para que aquilo que Deus escondeu, em mim, você possa aparecer, anote isso aí, não se levante, só anote, processo da rejeição, meu Deus, processo, da rejeição, eu acho que eu tenho, um pouquinho de autoridade, para falar de rejeição, colocou aí, minha mãe me deu, quando eu tinha três meses, meu pai me tomou, quando eu tinha três anos, aí ele me deu, quando eu tinha quatro anos, me tomou com nove meses, depois que ele me deu, e os dois juntos, me deram com cinco anos, pronto, nem o microfone, suportou um negócio desse, eu com meus irmãos, somos seis, porque que meu pai, minha mãe, só dava um, porque que não revezou, não, já demos demais, esse aqui, agora dá outro agora, isso chama-se rejeição, os dois homens, que eu citei, foram massacrados, por rejeição, José rejeitado, pelos irmãos, olha, os irmãos de José, eles eram tão desconectados, de Deus, que Deus deu um sonho, a José, mostrando sol, lua, e estrelas em volta, sol e lua, significa governo, sabe que Deus, estava mostrando aquele sonho, que não precisava, aquela perturbação, toda deles, era Deus dizendo assim, estou levantando um, para governar, mas todo mundo, vai brilhar na casa, eu vou falar de novo, Deus sempre levanta um, para governar, mas todo mundo brilha, eu quero celebração, de uma estrela, vou falar de novo, Deus levanta uma, para governar, mas todo mundo, vai ter que brilhar, na casa, precisa ter inveja, como eles tiveram, e por que, que tem que ter um, para governar, pastor, para não virar bagunça, tem um pastor, lá no estado do Maranhão, onde eu nasci, outro dia, uma irmã, chegou para ele, e disse assim, pastor, por que, que quando o poder de Deus, desce, que a gente cai, o senhor é o único, que fica em pé, na igreja, ele disse, minha irmã, se eu cair, quem é que termina, esse culto hoje, porque quando vocês, caem, não querem mais levantar, então Deus, me deixa de pé, para me terminar, vou falar de novo, um sempre, vai governar, mas vai brilhar, todo mundo, reino de Deus, reino de Deus, é que nem céu, tem espaço, para todas as estrelas, não falta espaço, então, o José, era rejeitado, pelos irmãos, e o Davi, muito rejeitado, pelo pai, olha, Davi, era tão rejeitado, pelo pai, que quando, Jessé ficou sabendo, que o profeta de Deus, é na casa dele, vocês sabiam, que quando Deus, envia um profeta, só a presença dele, inaugura, novas temporadas, e novas estações, vou falar de novo, eu estou aqui, enviado por ele, para inaugurar, novas temporadas, e novas estações, profeta, só a presença dele, já desata, como é que pode, Deus dizer, não estão enviando o profeta, na tua casa, ele deixa um filho, fora da lista, agora eu vou ler, com vocês, o versículo, mais completo, para mim, da Bíblia, na verdade, é a maior promessa, que Deus tem, com gente rejeitada, ou quem está vivendo, um processo, de rejeição, eu sei que tem gente, aqui vivendo, um processo de rejeição, vocês já lerem, Eclesiastes, assim ó, que tem um tempo, de abraçar, e um tempo, de deixar de abraçar, tempo de abraçar, é que vai ter tempo, que você vai estar, cercado de muita gente, mas vai ter um tempinho, aí, que você vai mandar mensagem, não vai ficar azulzinho lá, e se ficar, não vai ter resposta, já tem uma notícia, boa para te dar, quando Deus fazer, todo mundo, boa parte das pessoas, que a gente conhece, sumir da nossa vida, é Deus dizendo assim, estou te levando, num nível, que eles não vão aceitar, vou falar de novo, eu estou te levando, para um nível, que essa turma, aí, eu vou ter que tirar, primeiro, porque eles não estão, preparados, para ver, o espetáculo, que eu vou dar, com a sua vida, nós vamos ler o versículo, é, salmo 118, versículo 22, eu vou, se alguém tiver, que trazer alguma coisa, eu vou só lhe pedir, nome de Jesus, faça depois desse versículo, eu preciso explicar, esse versículo, você não pode perder, o que está escrito ali, ó, ó, o que está escrito ali, eu vou começar, para a gente ganhar tempo, que Deus tem muita coisa, pastora, a pedra que os edificadores, rejeitaram, tornou-se a cabeça da esquina, eu vou ler o versículo, pela segunda vez, a pedra que os edificadores, rejeitaram, tornou-se a cabeça da esquina, agora vocês vão entender, que eu vou ler, pela terceira vez, a pedra que os edificadores, rejeitaram, tornou-se cabeça, vocês vão entender, pela quarta vez agora, a pedra que os edificadores, rejeitaram, Deus levanta, para ser cabeça de todo mundo que a rejeitou, toda pessoa rejeitada, Deus levanta, para ser cabeça, eu vou tirar o nome pedra dali, eu vou colocar o nome do José lá, olha como vai ficar, o José que os edificadores rejeitaram, tornou-se cabeça, aí eu vou tirar o nome pedra, vou tirar o nome José e vou colocar o Davi, o Davi que os edificadores rejeitaram, depois de Jesus é o nome que mais aparece na Bíblia, mil e cinco vezes, Jesus filho de Davi, não é filho de Abraão não, não é filho de Isaac não, não é filho de Jacó não, é filho de um rejeitado, eu vou falar de novo, o Davi que os edificadores rejeitaram, tornou-se cabeça, cabeça, eu vou, eu quero abençoar alguém, vou começar com a minha pastora, que eu quero voltar, a Neia, desculpe eu estar falando assim minha pastora, a Neia que ninguém acreditava que tinha ministério, foi uma guerra, foi uma guerra, não, ela é empresária, ela não é pastora, mas a Neia que os edificadores todos os edificadores rejeitaram, hoje é cabeça, todo rejeitado Deus levanta, para ser cabeça, seu nome é mulher de Deus, Hã? Alaís, Alaís, que Jesus cuida desde criancinha, preparou esse tempo para sua vida e sua família, Alaís, Deus, é te levantar como cabeça, vê se eu ajudo mais alguém aqui para a gente ganhar tempo, não, não vou mexer com quem está quieto, senão vocês levantam, eu vou voltar, agora para Deus levantar, alguém como cabeça, ele tem que fazer uma cura primeiro, vocês já viram, vocês já viram o hino dos rejeitados? alguém já cantou aqui o hino dos rejeitados? ele diz assim, quem me viu passando a prova e não me ajudou, como é que Deus vai levantar uma criatura assim, vai criar uma facção no nosso meio, não é uma igreja não, Deus espera aí, vou te levantar, eu vou fazer uma cura primeiro, você sabe onde eu vejo a cura? naquele versículo, volta lá, tira esse creta daí, a pedra, que os edificadores, Deus começa a nos curar aqui, olha para mim, olha como Deus chama quem me rejeitou e te rejeitou, Deus não chama de matadores, Deus não chama de destruidores, Deus chama de edificadores, vou falar de novo, quem andou te rejeitando, não estava te matando, estava era te empurrando, eu vou falar de novo, quem andou te rejeitando, estava era te empurrando, para o que Deus preparou, vou falar de novo, quem andou te rejeitando, não estava te atrapalhando, estava era te ajudando, Taverá te empurrando Para esse tempo Que ele Preparou Foi a rejeição da minha mãe Do meu pai que me fez ir para Jesus Com 14 anos Antes que eu me matasse Eu li uma vez pastora Que o Silvio Santos Quando era bem novinho Foi procurar um emprego Numa lanchonete O dono da lanchonete era o Roque Aí quando ele chegou lá Seu Roque me arruma um emprego O Roque disse assim Olha nem aparência para trabalhar na minha Você não tem aparência boa não Não dá para te trabalhar comigo não Anos depois Anos depois Ele quebrou Foi lá no SBT Já se apresentou Como amigo de infância Do seu Silvio Quando chegaram para o seu Silvio Seu Silvio tem um homem aí chamado Roque Que diz que é seu amigo de infância Ele quer falar com o senhor Deixa ele vir no camarim Quando o Roque depois de muitos anos Entrou no camarim Já entrou dizendo assim Ô Silvio Me perdoa Porque um dia tu me pediu emprego Eu não te dei Mas hoje eu estou aqui Precisando do emprego O Silvio Abraçou ele e disse assim Roque Meu amigo Você não precisa me falar nada Porque foi aquele teu não Foi o teu não Daquele dia Que me Tornou O dono Escuta Escuta O Espírito Santo está dizendo Para alguém aqui Sabe aquele sim Que tu estava esperando Daquela pessoa Que quando ela te deu não Ela te magoou Sabe por que Deus fez ela dizer não Para você Porque o sim dela Não seria maior Do que o sim Que Deus tem preparado Por esses tempos Eu vou falar de novo O sim dela Não seria maior Do que o sim Que Deus tem Para você Vou melhorar isso aqui Deus fez ela dizer não Porque o sim dela Ia te tirar da rota Que ele tem Para você Porque muitas vezes Rejeição É redirecionamento divino É muito complicado Você ser aceito Por todo mundo Porque quando você Aceito por todo mundo Você sai da dependência de Deus Quando vê que você Está saindo da dependência dele Deus vai fazer Meio mundo de gente Rejeitar Porque a primeira pessoa Que você vai ter que voltar É para ele Alguém celebra Esse negócio aí? Esses dias em São Luís Um rapaz me abraçou Chorando e disse Eu quero lhe agradecer O que foi querido Eu estava fazendo Uma pós-graduação Meu professor Olhou para mim Não sei porquê E disse Eu não te ensino mais nada E começou a me rejeitar E eu não terminei Aquela pós Mas hoje eu entendo Pastor Que se eu terminasse Após Eu ia estar Sendo empregado Dos outros E hoje ele é Um grande empresário Vou falar de novo Ele estava estudando Para trabalhar Para os outros A rejeição do professor Dele colocou ele Na rota certa Vou falar de novo Quem andou te rejeitando Não está te matando Para com essa mágoa aí Que eles são Construtores Edificadores Quem rejeitou A pastora lá Foi para ela chegar Aqui Porque aqui É o lugar dela E o que me deixa Mais feliz Ainda com esse versículo Diz assim A pedra que os edificadores Rejeitaram Tornou-se Quando eu li isso O Espírito Santo Me ministrando Ele disse assim Fábio Ninguém nasce Para ser cabeça Seria uma injustiça Um nascer para ser E outro não Eu deixo em aberto Borboleta Não nasce borboleta Mas ela tornou-se Você sabe o que significa Tornar-se Processo Não tranque a matrícula Da faculdade Do Espírito Santo Esse processo aí É para você se tornar Não a sua versão Mas a versão dele A versão dele É melhor do que a sua Vou falar de novo Se você não desistir Futuramente vão dizer Ela não era nada Mas tornou-se Vou falar de novo Ele não era nada Mas tornou-se Ele não nasceu assim Mas tornou-se Cabeça Por que não fugiu Do processo Ainda dá tempo Deus está dizendo Nessa noite Tornou-se Ainda dá tempo De tornar-se Deus está deixando em aberto Ali Quem quiser Pode tornar-se Quem quer tornar-se Cabeça Perguntar de novo Não é quem nasceu Não é quem quer Tornar-se Cabeça Celebre ele aí Celebre ele aí Aplauda ele aí Celebre ele aí O segundo processo Ele é mais demorado Mais profundo Mas eu tenho que derramar Tudo que Deus mandou Derramar Segundo processo O segundo processo está em Ezequiel capítulo 1 Eu vou explicar para vocês Aí vocês anotam O que eu vou pedir Ezequiel Ele tinha 25 anos Quando foi levado Pelo governo da Babilônia Exilado para lá Cinco anos depois Com 30 anos de idade Ele é levantado Como um profeta de Deus Todo profeta de Deus Carrega Pelo menos Três dons Do Espírito Santo Que é comum Fazer parte Do ministério De um profeta Se não for os três Um desses três Ele carrega Palavra de conhecimento Que é Deus revelando No presente Ou passado De alguém Quando Jesus revelou O presente Ou passado Da Samaritana Ele não se apresentou Como um profeta Ela disse Veja o que tu és Profeta Por causa da palavra De conhecimento Que ele deu Sobre a vida dela Outros têm A palavra De sabedoria Se a palavra De conhecimento Revela presente E passado A da sabedoria Mostra e revela futuro O sonho de José Era a palavra De sabedoria Revelando o futuro Dele E tem o discernimento De espírito Popularmente conhecido Como dom de visão Deus nos dá Dois tipos de visões Tem visão Que Deus dá Na mente E tem visão Que Deus dá Aberta Eu tenho um vídeo Quando eu vi Esse banner Da cura Quase eu mando Para a pastora Eu estava Numa assembleia De Deus Tinha uma senhora Numa cadeira De rodas ali Eu olhava Para a igreja Mandei Eu mandava Para a igreja Eu olhava Para a igreja Todinha Não via nada Olhava Para aquela senhora Na cadeira de rodas Eu via Na minha mente Eu não via Aberto Um número 22 Desse tamanho Assim E não era Ano político Deixando isso aqui Bem claro Eu olhava Para ela Via 22 Olhava para os outros Não via nada Aí ela estava De saia Eu disse Ela não tem 22 anos De paralítica Deus Porque a musculatura Da perna dela Está lá Só que não anda 22 anos Irmão Isso aqui tudo seca Quando trouxeram ela À frente Eu disse assim O demônio Que está nela Há 22 anos Aí ela manifesta Você sabe Que ela estava Naquela cadeira De rodas Há 3 anos Ela teve 3 AVCs O quarto Ia matá-lo Eu nem vou dizer Que o quarto Homem da fornalha Chegou primeiro Porque Jesus Não é o quarto Ele é o primeiro Porque quando jogaram Os três Ele já estava lá Vou falar de novo O primeiro Homem da fornalha Livrou ela De um laço De morte No quarto AVC Que ele Que ela teria Foi um milagre Com assessoria Do dom de visão Porque quando a gente Fala de dom de visão Tem gente que pensa assim Não pastor Eu quero ver um anjo Deus pode te mostrar Um anjo Na sua mente Às vezes eu estou pregando Eu vejo um anjo Na minha mente Sentado do lado da pessoa No começo era assim Não Eu não entendia Caminhando com Deus A gente vai aprendendo E não dava nem para dizer Que aquele 22 Era coisa da minha cabeça Porque ela foi curada Ela foi liberta Então tem visão Que Deus dá aqui Mas tem visão Que Deus dá A olho nudo O jeito que eu estou vendo Vocês E vocês estão vivendo O dom Que marcou O ministério de Ezequiel Foi o dom de visão Vale de ossos secos Ele caminhou Dentro dele E não eram visões Na cabeça dele Eram visões ali Abertas Aí quando ele está Às margens de um rio Chamado Quebá Adorando a Deus Ele tem a primeira visão Ministerial dele Mas anote o que eu vou dizer Para mim não esquecer Processo das manifestações divinas Escreva isso bíblia Para mim começar a falar Da visão dele Processo das manifestações divinas Ok? Posso falar? A primeira visão dele Foi assim Diz a bíblia Que ele viu Os céus abertos Ele viu roda Uma roda Ele viu nuvem Ele viu fogo Quatro querubins Os querubins tinham Quatro rostos Rosto de homem Rosto de leão Rosto de boi Rosto de alho Vou voltar para o início Da visão dele Ele viu os céus abertos Cheguei numa igreja Outro dia No interior de São Paulo Estava escrito Numa faixa assim 2022 Ano de céus abertos Eu perguntei para a pessoa Você sabe Quantos anos Jesus levou Para ver o céu Se abrir Pela primeira vez Para ele aqui na terra Não pastor Trinta anos O céu se abriu Para Jesus No dia Que ele foi Batizado Por isso que ele não fazia Milagres antes disso Porque não tem milagre Com o céu fechado Milagre Só acontece Quando os céus Estão Abertos E o que foi Que fez o céu Se abrir Para Jesus Naquele dia Primeiro Batismo Nas águas Porque batismo Nas águas Abre o céu Para a pessoa Segundo Jesus Se submeteu A autoridade E João E João Batista Um dia Pastor Eu estava Pregando Tinha 400 Pessoas Sentadas Numa igreja Lá em Belém Eu ia passar O microfone Para o pastor O espírito Diz assim Não passe Não Fale Para três Pessoas Que estão Nesse culto Que eles Andam orando E chorando Muito Porque o céu Deles Está de bronze Estão de bronze Mas fala Agora Fábio Que o céu Deles Só está De bronze Porque eles Andam Falando Muito Mal Do pastor Deles Quase Toda Semana Alguém Me para Para fazer A seguinte Pergunta Ou Todo mês Pastor Por que Que tem gente Que vem Para a igreja Canta Hora Chora Oferta Lê a Bíblia Aí quando Sai por aquela Porta Pronta Todas Eu nunca Vi Deus Pesando A mão Neles E aí Tem uns Que vão Mais além Até Pregador A gente Sabe Que sobe Prega Quando desce Apronta Todas Todo mundo Na cidade Sabe Mas a gente Nunca viu Deus Pesando A mão Neles Sabe Qual a Resposta Que eu dou Você sabe Por que Você vê Gente Vindo para a igreja Canta Hora Chora Lê Bíblia Dá oferta Gente Que sobe Na alta Prega Depois Quando desce Sai para Fazer besteira E Deus Nunca Pesou A mão É porque Deus não Bate em Filho Dos Outros Eu vou Eu vou Falar De novo Deus Deus Não bate No Filho Do Vizinho Ele Só Quebra Quem É Dele Se Você Vê Um Homem Uma Mulher Aprontando E Deus Quebra Ele Todinho Não Se Meta Na Conversa Porque Tu Vai Apanhar Junto Com Ele Porque Quando Meu Pai Vinha Me Bater Que Meus Irmãos Ficavam Tá Bom Tá Bom Vem Aqui Também Porque Está Se Metendo Na Disciplina Quando Eu Vejo Deus Quebrando Alguém Que Errou Para Minha Maior Prova De Que Ele É De Deus Que Ali É Um Pai Tratando De Um Filho E Se Você conhece Alguém Que Deus Nunca Quebrou É Porque Nunca Até As Palmas Já Ficaram Mais Difícil Agora Eu Me Preocupei É Isso É Palma De Gente Que Andou Se Metendo Na Taca Do Outro Tá Com Medo De Ser Chamado Se Você Vê Alguém Apanhando Dele Não Fale Não Aponte O Deus Isso É Sinal De Que Ele É Dele Não Toque Em Quem É Dele Não Toque Em Quem É Dele E Se Tem Alguém Aqui Apanhando Porque Aprontou Eu Quero Te Dar Um Abraço Porque Você É Meu Irmão Porque Você Só Tá Apanhando Porque Você É Total É Total Dele Para Deus Parar Um Culto Com 400 Pessoas Para Fazer Um Negócio Daquele É Porque Aqueles Três É Dele Alguém Alguém me olhou Com a cara Assim Eu Nunca Apanhei Mas Ainda Dá Tempo De Tornar Nessa Noite Filho E Filha Dele Eu Já Vi A cara De Um Aí Que Disse Eu Nunca Pronto E Nunca Apanho Mas Ainda Dá Tempo De Você Sair Daqui Como Como Um Filho E Uma Filha Dele Amém irmão Fale Mal Do Seu Pastor Quer Viver Debaixo De Céu Aberto Se Submeta A Autoridade Ele Viu Céus Abertos Ele Viu Uma Roda Eu Vou Deixar Por Último Ele Viu Nuvem Ele Viu Fogo Quando Eu Vejo No Texto Nuvem Fogo Eu Lembro Do Povo De 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 Deser De Dia Coberto Por Uma Nuvem De Noite Iluminados Por Uma Coluna De Fogo Sabe O que Eu Penso Quando Eu Vejo Essa Nuvem Cobrindo Aquele Povo De Dia Cheguei Outro Dia Lá Em Curitiba Aí Liguei Para o Pastor Me Buscar Meu celular Dizia assim Esse Telefone Está Desligado Fora Da área De Cobertura Eu descobri Que A minha operadora Não Funcionava Lá É Muito Ruim Você Ter Um Celular E Não Ter Área De Cobertura Para Ele Quero Dizer Para Os Irmãos Que Todo Filho E Filha Todo Escolhido De Deus Ele Vive Debaixo De Uma Área De Cobertura E Se Um Escolhido Tentar Sair De Baixo Dessa Área Como Jonas Tentou Aí Deus Mandou Um Vento Jogaram Ele No Mar Veio Um Peixe Engoliu Ele Levou Para Uma Profundidade Que Outro Dia Um Submarino Tentou Chegar Lá E Não Conseguiu Ficou Lá Três Dias Sem Comer E Sem Beber Nada Naquela Profundidade Lá O Cão Já Estava Comemorando Acabou Para Nínive E Acabou Para Jonas Só Que O Cão Esqueceu De Uma Coisa O Peixe Trouxe Ele Para De Baixo E Quando Você Está De Baixo Dessa Cobertura Não Importa A Profundidade Ou Fundo De Poço Se Você Falar O Sinal Vai Ter Que Pegar Se Você Falar Ele Vai Ouvir Você Não Saia De Baixo Da Cobertura Senão O Sinal Não Pega Pastora Senão O Sinal Não Pega De Noite Uma Coluna De Fogo Há Trinta E Um Trinta E Dois Anos Atrás Trinta E Dois Anos Atrás Quando Eu Percebi Que O Espírito Santo Estava Me Chamando Para De Libertação Eu Disse Deus O Senhor Está Me Chamando Para Essa Área Eu Tenho Que Estudar Sobre O Inimigo Porque A Maior Tática De Guerra Que Existe É Estudar Seu Inimigo Não Vai Enfrentar Inimigo Que Você Não Estudou Pensando Que Ele Vem Sozinho Já Vem Com Cende Lá E Aí Eu Tinha Uma Bíblia Chamada Vida Nova Nova Vida E Tinha No Rodapé Lá Falando Sobre Serpente Porque Jesus Comparou O Diabo Com Uma Serpente E Lá Estava Escrito Assim Ó Que As Serpentes Gostam De Viver De Habitar Nos Lugares Mais Frios Da Terra Pegar Numa Cobra Ela É Gelada Sabe Qual O Lugar Mais Esfrio Da Terra A Noite Deserto Lá É Cheio De Serpente Deserto Do Atacama Aqui No Chile E Determinada Época Do Anacés Até 70 Graus Lá As Serpentes Que Estão Lá Elas Vão Lá Para Baixo Para Ver Se Diminui Até 40 Graus Quando Esfria A Noite Elas Começam A Brotar Porque Serpente Ama A Frieza Vocês Nunca Se Perguntaram Porque O Cão Gosta De Um Crente Frio De Uma Igreja Fria Que Aonde Tem Frieza Os Demônios Brotam Mas Aonde Tem Uma Labareda De Fogo Eu Vou Falar De Novo Mas Se Tiver Uma Labareda De Fogo Tem Labareda Aí Tem Labareda Aqui Eu Só Preciso De Uma Eu Só Preciso De Uma Quando Eu Estava Lendo Isso O Espírito Santo Me Ministrou Porque Meu Pastor Meu Pai Na Fé Ensinou Para mim Para Igreja Que Aquela Coluna Ficava Ali Para Iluminar E Aquecer O Povo Aí O Espírito Santo Falou Para Não Fábio Ela Tocava No Chão Ela Estava Lá Para Iluminar O Povo Aquecer O Povo E Aquecer O Território Porque Se Eles Ficassem Quentinhos O Chão Gelado Elas Iam Brotar No Meio Delos Que A Nossa esse povo fica, parece meio dia, vou falar de novo, está tudo gelado aqui, mas o território que eles ficam não dá para entrar não, queima muito, eu vou falar de novo, o diabo pode andar na rua de gente aqui, porque tem vizinho lá que é legalidade para ele, mas tem uma casa lá que ele não pode pisar nem na calçada, ele tem que dizer assim, naquela ali eu não entro não, porque o território ali tem uma coluna de fogo, 2007 Deus me levou para pregar na Itália 42 dias, eu passei mal lá 3 dias, andava na rua e, meu Deus, uma tonteira, está repreendido, aí o pastor, aí tinha uns irmãos assim, deve ser espiritual, é muita batalha aqui em Roma, mas rapaz, é uma vergonha não manifestar no Brasil e manifestar na Itália, não tem os itinerantes internacionais que só manifestam lá, aí veio uma mulher de Deus, sensata, e disse, sabe porque o senhor anda tendo sensação de desmaio quando o senhor sai? Não, é porque o senhor não come, o senhor veio no frio, porque que a gente engorda no frio, pastor? Porque o frio baixa a temperatura do corpo e o corpo disse, começa a comer para me manter a temperatura, começa a comer para manter a temperatura, eu não como quase, aí a temperatura baixava demais no meu corpo e eu começava a sentir sensação de desmaio, quer manter a temperatura? Começa a comer, vou falar de novo, quer manter a temperatura? Coma, 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 eu vou falar de novo, coma, coma, que você vai aquecer de novo, põe a lenha, põe a lenha, põe a lenha, põe a lenha, ele viu nuvem, ele viu fogo, ele viu quatro querubins, Deus criou nove classes de anjos, quantas classes? Dessas nove classes, quem mais tem o privilégio de se aproximar de Deus, é os querubins, tampa do propiciatório da arca da aliança, Deus disse, eu quero esculpido aqui dois querubins, e Deus ainda disse mais, guardiões da chequina, a chequina vai além da glória, irmão, e Deus ainda disse assim, eu quero eles esculpidos com um rostinho de criança, quem quer ver chequinar de Deus, não pode vir para cá com cara de adulto, se é adulto lá fora, diante dele, coração e rostinho de criança, aí esses dias eu aprendi um negócio com uma criança, estava o pastor, a esposa, o menino de seis anos do meu lado, eu do lado dele sentado, o menino dizendo assim, quando eu for pastor de igreja, eu não vou para a igreja de carro não, tá pastor, eu vou chegar de helicóptero, pousar do lado, eu digo, Jesus, eu conheço o bispo mais cedo, mais tarde eu estou conhecendo hoje, eu disse, como é menino, eu vou pousar de helicóptero, aí a gente já estava chegando na igreja, quando eu desci do carro com o comentário dele, eu fiz uma pergunta para Deus, na porta da igreja, eu disse, Jesus, por que que quando a gente é pequeno, a gente sonha tão, e depois que ficar grande, lá na porta o Espírito Santo me ministrou, disse assim, Fábio, vocês quando falam de criança, vocês falam de, que a criança é sincera, que a criança é inocente, mas tem uma coisa nas crianças que eu amo, que eu não estou vendo em vocês, chamado imaginação, Eu vou dar definição do que eu entendo, do que é a imaginação, posso falar? Moisés mandou doze homens espiar a terra prometida, que eles nem tinham entrado ainda, minha imaginação e a sua são espias espirituais que Deus coloca dentro da gente, pastora, para quando a gente pensar em desistir, Deus ativa esses espias, porque espia, espia é visitante do futuro, eu tenho uma palavra para alguém aqui, para de visitar aquele passado e começa a visitar o teu futuro, vou falar de novo, para de visitar o teu passado e visita aquele versículo que a pastora colocou aqui, que é aquilo que a gente nunca viu, dá para você visitar, vou falar de novo, fracassado visita passado, mais que vencedor já está visitando, quem quer ver a chequenade de Deus, tem que no mínimo começar a imaginá-la, quem quer ser ousado por ele, tem que se imaginar sendo, imagine, 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 nós estamos em 2024, meu irmão, profeta é visitante do futuro, viaja futuro, começa a ver o que Deus tem preparado para essa igreja em 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, então querubim, ele tinha acesso à presença de Deus, e ao planeta Terra, quando eles chegavam na Terra, eles visitavam a Terra com o rosto humano, Deus botou dois querubins para ser guardiões, quando ele expulsou Adão e Eva daquele paraíso, ficaram querubins lá, com o rosto humano, era normal se apresentar com o rosto humano, Ezequiel vê esses querubins com o rosto humano, até aí normal, de repente acontece algo sobrenatural, transcende aquilo lá, sai o rosto do homem, vem o do leão, depois sai o do leão, vem o do boi, sai o do boi, vem da água, eu espero que vocês me dêem mais um tempo, porque a pregação vai começar agora, tudo o que eu falei até agora foi só a introdução, para quem sai da igreja, nove e meia, a tua cura está começando hoje desse negócio aí, para ou continue, a igreja que eu faço parte, eu fui ensinado, que esses rostos apontam para Jesus, Jesus como salvador, Jesus, rosto do homem, Jesus como salvador, aquele que veio buscar e salvar o que você havia perdido, rosto de leão, Jesus como batizador com o Espírito Santo, rosto de boi, Jesus como servo, aquele que levou, carregou sobre si nossas dores e enfermidades, e rosto de águia como rei supremo, que vem buscar o viver em Cristo, e não vai ficar ninguém, vai subir todo mundo, foi assim que eu aprendi, vou falar a igreja até que eu faço parte, eu sou da igreja quadrangular, e ela é quadrangular por causa desses quatro ensinamentos, só que, eu estive aqui acho que em 2018, 2018, pastor Anéia, eu preciso ter uma conversa depois com a senhora, com o Mascal, desde essa época a gente não se vê, mas eu vivi uma guerra, na época eu tinha 27 anos de crente, pensei que já tinha visto de tudo, já expulsei muito demônimo, já vi muita gente sendo curada, só que eu vivi um ataque, que eu nunca imaginei viver, a primeira coisa que Deus me ensinou naquela minha guerra, é que o tamanho do seu inimigo, e do ataque dele, revela o tamanho da unção que cada um aqui carrega, vou falar de novo, quando Davi derrubou Golias, ele não falou nada, mas Israel inteira disse, o rei matou milhares, mas esse menino aí matou 10, porque o tamanho do Golias, revelou para Israel, o tamanho da unção que Davi carregava, 10 vezes mais que o rei de Israel, porque tamanho de inimigo, revela tamanho de unção, tamanho de propósito, tamanho de chamado, gente que às vezes vem procurar, gente pastor, porque que eu vivo ataques, que os meus amigos não vivem, é porque o cão ataca cofre vazio, tem um tesouro muito grande guardado dentro de você, possivelmente Deus te carregou, com mais do que carregou eles, tem dois homens andando na rua, os dois estão de relógio, só que um está usando um Cássio, e o outro está usando o Rolex, você acha que o ladrão vai para cima de quem? O Rolex irmão, quanto mais tesouro, mais ataque, porque tamanho de inimigo, revela tamanho de unção, tamanho de tesouro, olha eu fiquei numa situação, vou abrir meu coração para vocês, me despedindo de chamado, me despedindo de promessa, despedindo de tudo, eu vou mostrar a foto, de como eu fiquei para a pastora, não tenho coragem de mostrar para vocês, chorando sete dias, eu ia dormir chorando, acordava chorando, no sétimo dia do meu choro, quando eu abri a minha Bíblia, foi em Ezequiel, capítulo 1, em cima desse versículo 10, quando eu li esse versículo 10, os seus rostos eram como rosto de homem, do outro lado leão, do lado esquerdo boi, e os quatro tinham rosto de águia, na hora, eu chorando muito, o Espírito Santo falou assim, Fábio, você sabe porquê, que você está sete dias, aí se despedindo, de tudo que eu te dei, não Senhor, é porque você está lutando, com o rosto errado, está na hora, de trocar o rosto, e aí ele falou assim, pegue papel e caneta, e anote, tudo que eu vou te falar, agora, eu tenho que abrir meu coração, na íntegra, que Jesus está falando aqui, meu pai foi assassinado, eu tinha nove anos de idade, com uma bala no tórax, eu estava com a passagem comprada, para morar em Imperatriz, na cidade que meu pai foi assassinado, e eu botei na cabeça assim, eu tenho que morrer, aonde ele morreu, e eu ia morar na rua, isso é para vocês terem uma noção, do tamanho do ataque, que eu estava vivendo, não era brincadeira, só faltava eu me despedir da minha mãe, que eu não sei como eu ia falar isso para ela, mas eu já estava decidido, com a passagem comprada, e morar, na rua, e aí o Espírito Santo, começou a me ministrar, dizendo, Fábio, esses rostos aí, não apontam só para Jesus, esses rostos, são tipos de manifestações, minhas na vida do meu povo, para cada tempo, que vocês viverem, vou falar de novo, para cada tempo, que essa igreja viver, Deus já tem um rosto da vitória, esperando por ela, e ele não vai deixar faltar nada, aí eu anotava, e ele dizia, rosto do homem, Fábio, é uma manifestação minha, na vida de vocês, por um tempo bom, sabe aquele tempo, que a gente está cheio, do Espírito Santo, rosto do homem, estou prosperando, rosto do homem, estou dando fruto, rosto do homem, Deus está me usando, rosto do homem, aí tem dois textos, na Bíblia, que queime em mim, esse rosto, o primeiro, foi no dia do encontro, do José, com seus irmãos, Deus já tem agendado, o encontro, de todo mundo aqui, dos rejeitados, com os rejeitadores, quem te viu, no fundo do poço, vai ter que te ver, naquele palácio, vou falar de novo, quem te rejeitou, e não dava nada, vai ter que te ver, como cabeça, ninguém vai morrer, nessa cidade, enquanto não cumpri, essa agenda, chegou o dia, dos rejeitadores, chegarem, o rejeitado, está lá esperando, agora ouça, quando os meninos, entraram na sala real, o José, reconheceu, cada um deles, mas nenhum deles, o rosto do homem, que é o rosto, do milagre, foi um milagre, tão extraordinário, que eles, não reconheceram, mas a parte, que mais me queima, olha para mim, sexta-feira, da paixão, destruir o rosto, de Jesus, olhávamos, para ele, nenhuma beleza, havíamos, que o desejássemos, parecia, que não era, nenhum filho, de ser humano, isso foi na sexta, no domingo, o Espírito de Deus, foi lá, como ele, chegou aqui, no domingo, o Espírito Santo, chegou naquele rosto, destruído, e fez assim, mas foi um rosto, de um milagre, tão extraordinário, que lá no caminho, de Emmaus, o Espírito Santo, colocou um rosto, tão lindo, em Jesus, que quem andou, com ele, três anos e meio, levante a mão, para o céu, Deus está colocando, um rosto de milagre, na porta, dessa igreja, Deus está colocando, um rosto de milagre, na vida, de cada um, e Deus está dizendo assim, Fábio, quando eu ponho, o rosto do milagre, é para a história, do meu povo, ficar irreconhecível, eu vou falar de novo, do jeito, que José e Jesus, ficaram irreconhecíveis, está chegando, um rosto de milagre, para a tua vida, e a tua história, pastora, e a tua história, meu irmão, vai ficar irreconhecível, 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 vai celebrar, eu vou ficar sozinho, vai celebrar, eu vou ficar, abalaras, abalaras, Deus vai tirar, levanta a mão, que ele está aqui, Deus está tirando, o rosto, dessa derrota, e colocando, um rosto de vitória, eu fiquei, tão desfile, olha irmão, quem me conhece, sabe que eu não suporto, exagero, o dia que eu vi, que eu estava mal, mesmo, foi o dia, que eu fui falar, com o meu pastor, pastor, eu posso falar, com o senhor, ele disse, está falando, senhor pastor, me perdoe, eu preciso, falar com o senhor, como ele, me tratou, muito áspero, disse, mas tudo bem, pastor, só que ele, saiu da igreja nova, que foi construída, e foi para a antiga, eu encontro ele, lá de novo, aí eu paro, na frente dele, disse pastor, aproveitando, que o senhor está aqui, eu preciso falar, com o senhor, ele disse, quem é você, rapaz, eu disse, eu sou o Fábio, eu morei aqui, ele fez assim, disse, meu filho, me perdoa, Fábio, o que foi que aconteceu com você, menino, você envelheceu, uns 20 anos, aí eu vi, o quanto inimigo, tinha destruído, o meu rosto, mas se o cão, faz ameaças, esse Deus, fez uma promessa, vou falar de novo, a mão dele, nessa madrugada, vai na sua casa, você vai ter que acordar, com o rosto novo, eu vou falar de novo, esse rosto de preocupação, vai sair daí, vai recebendo, esse rosto de ansiedade, vai sair daí, esse rosto, de que quer sumir, ninguém saber, como eu queria sumir, isso vai sair daí, você vai acordar amanhã, com uma vontade de viver, eu vou falar de novo, você vai acordar, com uma vontade de vencer, dá para celebrar, dá para celebrar, que ele já está botando, dá para celebrar, que ele já está passando aí, colocando esse rosto, tem rosto novo, de milagre, chegando, então, o rosto do homem, é uma manifestação de Deus, para um tempo bom, e quando vem o tempo de guerra, foi aí que ele falou comigo, ei Fábio, tu está perdendo, porque tu está com o rosto errado, tira o rosto do menino chorão, e põe o rosto do leão, põe o rosto do leão, vou falar de novo, quando uma guerra se levanta, Fábio, o rosto que eu ponho, para vocês vencerem, é o rosto do leão, que ruja o leão, vou falar de novo, que ruja o leão, aí, isso foi em 2018, ficou pior em 2019, mas eu fui na África, em 2017, fiquei 10 dias lá, numa caravana, aí teve um dia, que a gente estava livre lá, e disse, bora, bora comprar um pacote, para conhecer a savana africana, os animais da África, compram em cima da hora, foi muito caro, gente, meia hora de passeio, já estava chateando, eu só vi a zebra, ah, não tem condição não, ficar vendo esse jumento preto e branco, não Deus, eu vim para ver, aí começou a aparecer uns elefantes, uma girafa, uns hipopótamos, não vi rinoceronte, de repente, pararam o carro, no meio do nada, o homem disse assim, o guia, agora nós vamos adotar, uns protocolos aqui, porque nós vamos entrar no território dos leões, aí eu olhei para os meus amigos, eu sou muito detalhista, eu disse, por que ele não teve protocolo para ver a girafa, para ver os elefantes, por que tem que ter protocolo para ver, e ele disse, é porque vocês vão entrar no território mais temido da face da terra, eu vou falar de novo, eu estou aqui em boa viagem, pregando para o território mais temido desse bairro, eu vim pregar para o território de leão aqui, vim pregar para o território de leão aqui, agora me escutem, quando a gente chegou, era uma e meia da tarde, um calor escaldante, tinha uma criatura na nossa caravana, que reclamava de tudo há nove dias, você conhece alguém assim? Eu já vi gente que chega para o pastor, pastor, para tirar esses ventiladores, pastor, que a igreja está muito quente, aí a igreja, a pastora climatiza, ah, pastora, manda diminuir, que eu estou morrendo de frio, a mesma pessoa, que reclamava do ventilador, e tinha uma criatura assim, aí quando o carro parou lá, ele começou, estou aqui uma e meia da tarde, morrendo de fome, querem tirar foto, e o leão estava tudo deitado no chão, a gente queria ter o leão em pé mesmo, mas estava tudo deitado, ele reclamando do leão deitado, quando eu não, ah irmão, já estava no nono dia, eu digo, já vou embora amanhã, Jesus, é agora, eu disse, o senhor quer que eles levantem? desça lá, perguntei para ele, seu nome é Daniel? não, tu sabe que não, então acabou para o senhor, porque até Daniel, Deus lhe viu, você sabe, o que eu estava querendo dizer para ele? pare de reclamar, que ó, está deitado, mas é leão, vou falar de novo, está cansada, mas é leão, está doente, mas é leão, vou falar de novo, está triste, mas tem leão aí, está doente, mas tem leão aqui, está cansada, mas é leão, está velho, mas é leão, está deitado, mas é leão, está dormindo, mas tem leão, nessa igreja, Aí eu vi umas casas Longe, eu perguntei para o guia E aquelas casas ali no meio do nada Ali são Ai Jesus, chalés que a gente aluga Caríssimo, mas quem é que vem ficar aí Para quê? É porque esse povo Que aluga aí caro É para de noite eles ouvirem O rugido do leão Aí eu rio Eu disse, meu irmão, me perdoe Não se ofenda comigo, mas vocês não estão enganando Eles não, vocês não acham que está longe demais Aquelas casas lá não Ele disse, querido O rugido de um leão pode ser Ouvido num raio De oito A nove Quilômetros Ser humano não tem típano para suportar um rugido De perto Vou falar de novo Essa igreja vai rugir Eu vou falar de novo Esse bairro, essa região de Salvador Vai ouvir o rugido Vocês já cantaram isso aqui hoje Vou falar de novo Está escrito na Bíblia assim Quando um leão ruge Quem não o temerá Por que ele ruge à noite? Porque à noite a turma pensa que vai fazer o que quer Ele disse, ó Está de noite, mas eu estou aqui Vou falar de novo Tem trevas, mas tem leão aqui Tem trevas, mas tem leão aqui E eu preciso encerrar essa parte dos leões Mas escutem Sabe quantos leões tinha na face da terra? Quarenta mil Mataram vinte Ficou só vinte No meio desses vinte mil leões Tem trezentos e doze ali Raríssimos Ontem quando eu cheguei para pregar Eu saí de casa ontem Cinco da manhã Para pegar o meu voo O Espírito Santo falou comigo Fábio Eu quero que você vá ministrar Com uma camisa branca Meu Deus Põe a camisa branca Vista uma blusa branca Por que Deus? Porque hoje eu vou levantar leões Raros Naquele congresso Vou falar de novo Dos vinte mil leões Que existem na terra Toda igreja está cheia de leões Mas tem uns leões brancos Umas leuas brancas Que Jesus manda vestir Vou falar de novo Que isso aqui é profético, tá? Quem está de branco aí Levanta a mão Só para mim saber Vou falar de novo Só existem Trezentos e doze Leões brancos Na face Da terra E leão branco Representa a divindade De Deus na terra, tá? Vou falar de novo Está cheia de leões E leões aqui Mais uma leoa branca Vai celebrar a leoa ou não? Aí eu chego com a minha blusa branca O pastor Josué Brandão Está de camiseta Eu disse Meu pastor Fiquei dois dias Passando o terno Pensando que era para pregar De terno Me avisaram em cima da hora Aí ele olhou assim E disse Mas como você está com essa blusa bonita Eu vou botar a minha Quando ele tirou de dentro do carro Num cabide Tinha uma camisa Porque leões brancos São raros Pare de tratar como comum Quem Deus tornou raro Vou falar de novo Parem de tratar como comum Quem o Espírito Santo transformou Em raro Vou falar de novo O diabo não vai lhe vencer Porque no meio daquela família A senhora é uma leoa rara Vai celebrar a vitória da irmã Ou ela vai ficar sozinha Ou Eu quero ouvir o rugido dessa igreja Tem leão aqui Tem leão aqui Eu tenho que terminar Eu só estou demorando Porque são quatro rostos Se fosse só dois Eu já tinha encerrado Então Rosto do homem É para um tempo de Milagres Um tempo bom Rosto do homem Rosto de leão É quando vierem as guerras Só que Deus criou Duas classes de animais Animais selvagens E animais domésticos O rei dos animais selvagens É o leão Você sabe quem é o rei dos animais Domésticos? O boi Eu tenho que voltar um pouquinho Que Jesus falou comigo aqui Amanhã No segundo dia Jesus quer todo mundo Pelo menos com uma blusa branca Vou falar de novo Deus falou no meu coração Que cada dia dessa conferência Eu tenho que ungir vocês com o rosto Hoje é o rosto do milagre Amanhã Deus vai levantar O rosto dos leões Aqui Eu vou falar de novo Quando Deus põe um rosto de leão Em alguém Ela não perde uma batalha Vou falar de novo Deus vai levantar A tribo de gade Amanhã aqui Os gaditas do Senhor Serão levantados aqui Aí eu posso continuar agora O rei dos animais domésticos É o boi Parem de achar Que boi É selvagem Ele pode se tornar selvagem Mas a natureza dele É domesticável Ele pode ser criado Dentro de casa Agora vocês sabem O que significa Boi na Bíblia Boi na Bíblia Significa Produção E provisão Estava em Guanambi Um senhor me procurou Depois do culto E disse Pastor Eu queria que o senhor Orasse por mim Porque eu não vou poder Ficar na conferência Eu sou representante de venda Preciso vender 12 mil Isso tem uns Jesus Uns 10 anos Eu preciso vender Pastor Fábio 12 mil essa semana O senhor ora por mim Aí eu orei por ele Para ele viajar Segunda de manhã Segunda noite ele estava lá Aí eu falei para ele O senhor não ia viajar Hoje de manhã Não pastor Mas Jesus mandou eu ficar Mas eu vim para o senhor Orar de novo Porque amanhã eu vou Terça-feira à noite A criatura estava lá Eu já estava mandando ele embora Vá trabalhar Vá fazer só Não mas Jesus está mandando eu ficar Irmãos Ele ficou os 4 dias É muito difícil Alguém abrir mão Da sua agenda Para atender Uma agenda divina Ele abriu mão Da agenda dele Falei para o apóstolo dele Eu vou na casa Daquele homem Porque ele honrou a Deus Num nível que ele tem De ser honrado Fui lá Um dia A casa dele Orei com o apóstolo O apóstolo me levou Para uma cidade Chamada Poções Quando a gente chega lá Chega a mensagem Ele mandou um jornal Dizendo Apóstolo Vocês saíram aqui de casa Recebi um telefonema De um cliente E o cliente diz assim Rapaz Eu não sei o que foi Que aconteceu Entraram na minha loja Compraram tudo Que eu tinha Na segunda Na terça E na quarta Os dias que ele ficou Estou te ligando Que eu quero uma encomenda De 24 24 mil reais Eu vou falar de novo Eu quero uma encomenda De 20 Quando o apóstolo Lia Aí Jesus me lembrou As aves também Não trabalham Com tudo Eu não deixo Faltar nada Você tem que entender Que tu está aí Sentado A unção de Deus Já está produzindo Recurso Eu vou falar de novo A unção já está Produzindo recurso De junho De julho Agosto Setembro Eu vou falar de novo A gente está aqui Sentado Mas já tem Uma unção Trabalhando Na colheita Que Deus Vai celebrar Ou vai ficar sozinho Vai celebrar Essa colheita Ou vai ficar sozinho O cabra Estava lá Sentado E a unção Trabalhando para ele Compra 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 Que tem uma encomenda Tem uma encomenda Aí eu vou fazer uma pergunta Quem aqui quer o rosto do provedor Na sua vida Rosto de boi É rosto do provedor Então vou lhe dar Um conselho Tire esse coração Da provisão E põe esse coração No provedor Isaac Isaac sendo levado Para o altar Aí ele começou A olhar para o lado Aí disse assim Papai Eu estou vendo a faca Eu estou vendo o fogo Eu estou vendo a lenha Mas cadê o cordeiro A pastora A pastora chega e diz assim Irmão nós vamos construir Uma grande catedral Lá vem o Isaac Mas cadê o dinheiro Isso é pergunta De quem tem coração Na provisão Não tem coração No provedor Porque quando ele perguntou Cadê o cordeiro O pai disse assim Meu filho Cordeiro Deus proverá Sabe o que ele está dizendo Enquanto teu coração Está na provisão O meu já está no provedor Muito tempo Isaac E vou te dizer mais Isaac Provisão tem limite O provedor Meu filho É ilimitado É ilimitado O provedor é ilimitado Põe o coração nele Porque teu salário Tem limite Ele não tem Teu salário Tem limite Ele não tem É por isso que tem gente Que ganha dez salários E não tem O que crente Com dois Está comprando Aí tem uns Que ainda diz Que é mentira Eu ganho dez Não consigo comprar isso Ela com dois Vive subindo É porque o coração dela Não está nos dois salários Está no que fica Além dos dois salários E o que eu acho bacana É que o Isaac Guardou essa pregação Do pai Cresceu Casou Pai de família Ele achava água Onde ninguém conseguia achar Aí os inimigos Entulhavam Esse entulhar Significa tomar O que a pessoa tem Irmão Quando tu tem Enros do provedor Estão tirando E Deus está dando Estão tirando Até que no último poço Isaac Chateado com os inimigos Diz assim Vou botar um nome Nesse poço aqui Profético Eu vou chamá-lo De Sebar Agora me ouça Quando uma pessoa Perde alguma coisa Vou pegar esse vidrinho Aqui para representar Uma perda sua Você perdeu uma coisa Desse tamanho aqui Na vida Esse vidro está representando Alguma coisa que tu perdeu Aí a gente vem para cá Para a igreja e canta Restitui Eu quero de volta Que é meu Escutem Sabe o que está escrito Em Provérbios Capítulo 6 Que quando você Perde uma coisa Lê essa palavra Bem aqui Por isso que eu vim Para cá Para o lado E você vem pedir Restituição Eu vou te dar um conselho Parafusa a prateleira Para o que está vindo Porque a minha Bíblia diz Que quando eu perco algo E peço restituição Daquilo Aquilo nunca vai voltar No tamanho original Que eu pedi Aquilo vai voltar Sete vezes mais Ah não Ah não Essa celebração está muito devagar Vou falar de novo Aquilo que tu perdeu Está vindo aí Sete vezes mais Vou falar de novo O que essa igreja perdeu Está vindo aí agora Sete Vezes Mais A ordem é Sete Vezes O que eu vou falar aqui Você não é obrigado a concordar comigo Eu ando desconfiado Pastor Que Deus anda permitindo a gente Perder algumas coisas Porque Deus está vendo aquele negócio Assim Fábio Isso aí não está do tamanho Que deveria estar Então eu vou deixar tu perder logo Para na hora que eu restituir Eu vou restituir no tamanho Que já deveria Falei para vocês Não traz oferta agora Que vocês não ouviram nem a metade Mas eu vou encerrar O último rosto Ele é tão odiado pelo diabo Que Deus coloca o nome do diabo No salmo 91 Como passarinheiro Caçador de pássaros Engaiolador de gente Armador de arapuca Preparador de laço Colocador de visgo Porque o rosto da águia Dos quatro é o mais importante Se o diabo matar o seu rosto de águia Vai morrer o rosto do homem Vai morrer o rosto do leão E vai morrer o rosto do boi Porque rosto do homem É para tempo bom Rosto de leão É para tempo de guerra E rosto de boi É para tempo de escassez Deus cuidou de todo mundo Aqui na pandemia Vou falar de novo Tinha comida todo dia lá Ninguém ficou devendo Ninguém aqui Porque no tempo de escassez Tem o rosto do boi Mas se ele matar a águia Morre os três aqui Entendeu? Rosto do homem é do milagre Do rosto do leão da autoridade Do boi é da provisão Ou do provedor E o rosto da águia O rosto da águia É para um tempo profético Deus trabalhava a minha pastora E meus irmãos Com duas pessoas Sacerdote e profeta Dos dois Quem mais o diabo odiava Era o profeta Por quê? Oh, oh Não tire os olhos daqui Profeta carregava profético Não existe escassez no profético Está tudo pronto no profético O que os olhos não viram Os ouvidos não ouviram E nunca foi revelado Já existe no profético Vou falar de novo A pastora Neia Vai me convidar Para pregar Numa grande catedral Que eu já vejo pronta No profético Vou falar de novo Eu estou vendo Mães de pastores Desse ministério Eu estou vendo Filhos obreiros aqui De uma grande igreja Que já está pronta Irmão, profético Profético Ele tem tanta coisa Estuda a vida de um profeta A profeta não passava fome Vocês nunca se perguntaram Por que Deus mandava Um corvo levar comida Para Elias Não é porque ele queria Humilhar o servo dele Não É que tinha uns inimigos Procurando ele aqui já embaixo Se Deus mandasse uma pomba A turma ia dizer assim Se essa pomba está indo para ali É porque ali tem água Se ali tem água Ali tem vida Se ali tem vida Ele está lá Aí Deus mandava um urubu Para confundir o inimigo Aí eles olhavam o urubu E diziam Ele não está ali não Porque se esse urubu Está indo para lá Porque lá só tem cadáver Se lá só tem morte Não tem ninguém lá Porque no profético Tem proteção e provisão Tem proteção e provisão E quando alguém Se conectava Um profeta Ele não podia morrer de fome Deus fez a fonte de água Secar do ribeiro E disse assim Vai para a casa de uma viúva Ali que eu já falei com ela Quando Elias chegou lá Ela disse Eu só tenho uma farinha aqui Um negócio Eu vou fazer um bolo Eu vou comer Eu vou morrer Ele disse Se tu comer Tu vai morrer mesmo Mas se tu der para mim Deus vai conectar A tua vida Ao profético Que eu carrego Vou falar de novo Eu não preciso de você Mas você precisa de mim Você tem que dar Para conectar O teu destino Ao profético Que eu carrego Aí não vai faltar farinha Chegaram para Jesus E disseram Manda esse povo embora Porque está tarde Já vai dar nove e meia Jesus disse Onde tem profeta Ninguém falta com fome Vou falar de novo Vamos dar um jeito De dar comida Para esse povo Porque eles estão Conectados a mim E ninguém sai com fome Onde tem profético Não falta nada Aí Deus manda um profeta Para desatar Antes de ontem Uma senhora me procurou E disse Pastor eu queria que o senhor Orasse para dormir Da minha casa Eu orei por ela E disse Sabe por que você vem E me pedir oração Não pastor Porque hoje tem uma casa Dentro de você Agora que eu te desatei No nome dele Você vai entrar Dentro da casa Vou falar de novo Hoje tem um casamento Dentro de você Futuramente tu vai estar Dentro do casamento Quando desata O profético é assim Tem um carro aí Deus desata Você Você entra no carro Tem uma casa aí Deus desata Você Você entra na casa Tem um ministério aí Deus desata Você entra no ministério É por isso que o diabo Joga muita gente Contra a profeta Profeta irmão Eu até respeito Não me interprete mal Eu até respeito Quem revela a CPF Você não pode Vim para cá Só por isso Profeta não é Para revelar a CPF Outro dia uma pastora Diz para um amigo meu Os irmãos não gostaram Do senhor Porque o senhor Não revela a CPF Diga para ela Que quando eu chego No hotel Um bocado de gente Na recepção O número do seu CPF Aí ele tem que pegar Na carteira Se ele não sabe O número do CPF Por que eu tenho que saber? Quando um profeta chega É para desatar O teu profético Vou falar de novo O que está dentro de você Futuramente Vocês vão estar dentro disso aí Bora celebrar Que eu tenho que encerrar Bora celebrar Que eu tenho que encerrar Fiquem de pé Prepare outra taça Que dois leões brancos Vai ungir vocês hoje Eu e a pastora Estenda a mão Para esse óleo aqui O Espírito de Deus Juntamente Pai Com a pastora Da igreja Nós consagramos Esse óleo a ti Que o rosto Do homem Rosto Do milagre Que o senhor Tem para essa igreja Para o teu povo Nessa igreja O senhor Venha colocar Em cada um Nessa noite O rosto Da nova temporada Da nova estação O rosto Das novas conquistas E os novos Testemunhos O rosto Das novas Experiências O rosto Daquilo Que ele nunca Viu Nunca ouviu Mas já está Escondido Dentro dele O senhor Não vai preparar O senhor Já preparou E o senhor Quer manifestar Isso na vida Deles Em o nome De Jesus Em o nome De Jesus Aí eu vou Eu vou Eu vou ungir A sua cabeça E as suas duas mãos Eu e a pastora E aí vocês Voltem Aos seus lugares Jesus mandou Ficar desse lado Minha pastora Vai ficar Daquele lado Alguém cante Uma canção Por favor Enquanto isso Enquanto isso Vocês conhecem aquela canção Jeová Jiré da Aline É ela que Jesus quer Venham já com as duas mãos Ó irmão Quem quer milagre Porque tem irmão Que a gente chega assim Põe as suas mãos Meu irmão Na época que eu me converti Eu já chegava Era rolando Meu irmão Por baixo dos outros Pra ser o primeiro Então já vinha demonstrando Que você quer Sua cabeça E as suas mãos Volte ao seu lugar Forme uma fila Aqui desse lado Uma fila desse lado aí O Deus O Deus O Deus Só as mãozinhas O Deus Pois estás comigo Não estou sozinho Eu estou guardado No esconderijo Não estou sozinho Tu estás comigo Seu nome é Seu nome é Eu creio De novo Eu creio Doente O fogo O fogo não me queima 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 Eu creio O fogo não me queima 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 Tinto um milagre É que tino O vento forte, não vão roubar o fim A tempestade, o vento forte, não vão roubar ninguém Em ti meu Deus, em ti meu Deus, em ti meu Deus Em ti meu Deus, em ti meu Deus Tem o porquê, tem o porquê, tem o porquê Tem o porquê, tem o porquê Gostei! Seu nome é Seu nome é Seu nome é Eu quero em ti Ou seja o que houver Tem o porquê Tem o porquê Tem o porquê De novo Eu quero em ti Levantem suas mãos Jesus Jesus Deus e de manhã o Senhor está falando de milagres Deus e de manhã o Senhor está falando sobre sobrenatural Coloca o rosto sobrenatural dos teus milagres Coloca os olhos sobrenaturais desse rosto Porque aquilo que os olhos desta pessoa nunca viu Coloca os ouvidos desse rosto Para que aquilo que essa igreja nunca ouviu Eles irão ver e ouvir Do que já está preparado Que venha um segundo semestre de muitos milagres E amanhã o Senhor Levanta leões aqui Levanta leoas aqui Levanta gaditas aqui No poder e na autoridade Do nome de Jesus Celebrem ao Senhor Hoje Jesus mandou só eu pregar E eu sei que ele já curou muita gente aqui pela palavra dele Tem que curar por dentro Para que ele faça a sua cura por fora Mas ainda temos outros dias Não se preocupe Vai chegar um momento aqui Que vai ter um festival de milagres Deixa... Eu tenho aprendido com Deus assim Tem lugares que eu chego e Deus diz assim Molha o meu povo com a palavra Porque quando a enxada passar Não vai ficar doença Vou falar de novo Quando a enxada dele passar É para arrancar tudo pela raiz Nós não vamos capinar aqui na terra seca Ele está nos molhando A palavra dele está nos molhando Quando ele passar a enxada Meu irmão doença antiga vai ter que desaparecer Problema antigo A enxada dele vai arrancar Quantos estão abençoados Quero pedir a benção da minha pastora Eu trouxe esse óleo A senhora me abençoa A pastora vai me passar Esse óleo aqui que eu trouxe A senhora me abençoa Para mim Se alguém quiser adquirir Eu tenho esse óleo Cada vidro desse tem um rosto Esse aqui é o do homem Tem o do leão Tem o do boi E tem o da água Eu não tenho muito Porque eu trouxe O pessoal ontem do pastor Josué Levou quase tudo Mas eu ainda tenho alguns ali Se você quiser adquirir Para abençoar o nosso ministério Eu vou ter que estar lá Porque eu não vendo óleo ungido Isso aqui não está ungido Eu não posso chegar aqui e dizer Gente eu fiquei quarenta dias No monte orando Não, não, isso está errado Você compra o óleo Aí eu peço ali para Deus ungir Porque senão eu estou vendendo a unção dele Eu não estou vendendo a unção dele Estou vendendo o óleo Aí depois eu peço que ele unge Amém? Vamos receber a leoa de Deus Ó Todo mundo de branco amanhã Pelo menos a parte de cima Uma camisa ou uma blusa branca Amém? Tem leão aqui? Aí outro dia uma irmã me disse assim Ó no Rio de Janeiro Eu gostei do Senhor Mas eu não venho amanhã não Por quê? Porque eu não tenho o hábito de vir para a igreja dia de segunda Nem eu nem minhas amigas ali Eu disse minha irmã Leia melhor a Bíblia Porque a Bíblia me diz Que a glória da segunda irmã A glória da segunda Vai ser maior Quem vai estar aqui amanhã Vão recebendo essa pastora Com alegria Receba sua pastora com alegria Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto